Pai amoroso, avô dedicado. Eurípedes Roberto Faria gostava de viajar e vendia artigos de pesca. Um aposentado que não tinha histórico de doenças, mas morreu aos 74 anos após esperar atendimento médico por mais de 3 horas dentro de uma ambulância em frente ao Hospital de Clínicas da UFO. O velório foi neste domingo. Parentes e amigos prestaram a última homenagem a ele. Nossa equipe conversou com a família que preferiu não gravar entrevista no velório. Os familiares estão bastante indignados com o caso. De acordo com uma das filhas, inclusive, ela estava viajando no momento, pois não imaginava que isso poderia acontecer. O pai chegou a se queixar de dores no estômago antes de ter um infarto e precisar do atendimento. Chegando na Uai São Jorge, ela me disse que não demorou muito para eles receberem a confirmação da transferência para o pronto-socorro da UFO. O que não esperavam era que no AHC, seu Eurípedes não iria ser atendido a tempo. De acordo com a empresa responsável pelo atendimento e remoção do paciente, eles teriam recebido a solicitação de transferência do idoso para o Hospital de Clínicas da UFO, após exames evidenciarem um infarto agudo. Devido à gravidade do quadro clínico, essa transferência teria sido feita em caráter de urgência e critério vaga zero. Ao chegarem no local, foram informados que, devido à grande demanda de atendimentos, o hospital não teria condições de admitir o paciente imediatamente. Assim, Eurípedes teria permanecido na ambulância até às 5h11 da manhã de sábado, quando teve uma parada cardiorrespiratória e morreu pouco tempo depois dentro do veículo. Em nota, a empresa que fez o primeiro atendimento afirmou que tudo foi feito conforme as normas de qualidade e segurança ao paciente. Já o HC UFO informou que convive com superlotação constante e muito acima da sua capacidade de atendimento. Disse ainda que a unidade conta com 69 leitos de pronto-socorro e, no momento, 156 pacientes estavam internados no local. O hospital tem feito informes diários e solicitado apoio à Secretaria de Saúde, gestor local do SUS, e tem se colocado à disposição para encontrar formas de ajudar na solução. Legenda por Sônia Ruberti